O Abba Tancur é um grande esportinguista, ninguém pode pôr em causa, ele faz o que pode e o que não pode, faz o melhor que sabe, e perante a sua competência e perante o seu esportinguismo, eu acho que não se pode pôr em causa o trabalho dele. Podemos deixar ele trabalhar, deixar ele trabalhar, que os resultados vão aparecer com certeza.